Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Que divertido, mamãe. Então a gente pode querer ver alguma coisa nessas pulseiras? Eu acho que pode, Amandinha. Aqui tá escrito que são pulseiras de mensagem. Ah, mamãe, eu posso mandar uma mensagem a Xim? Oi, tô com fome. Amandinha, acho até que pode, Amandinha. Vamos abrir pra ver? Vamos, Xim. Mas pera aí. Ei, que acha? Você já deu nosso like já? Se não deu, corre pra dar like aqui, hein? E se inscreve no nosso canal. Vamos abrir, mamãe? É uma pulseirinha toda de plástico. Aqui, ó, tem várias letrinhas de várias cores. E a gente pode escrever o que quiser. Vamos lá, vamos escrever alguma coisa aqui. Será que vai ser... Ai, tô com fome, igual a Amandinha falou. Ai, essa minha Amandinha é terrível, hein? Olha que bonitinho aqui, olha. Esse roxinho tem várias letrinhas. Esse aqui também. Tem o rosa, o verde e o amarelo. E tem três pulseirinhas diferentes. Laranja, verde e azul. Acho que vai ficar bem bonitinho, Amandinha. Mamãe, escreve o que eu pedi, por favor. Ai, tô com fome. Ai, meu Deus. O que vocês acham, crianças? Vocês acham que eu devo escrever? Ai, tô com fome? Hum, se vocês acham, já deixa muito like aqui pra eu saber. Eu vou esperar, Amandinha, porque eu acho que as crianças não querem que eu escreva isso. Querem encher, mamãe. Elas gostam mesmo de bagulha. Hum, deixa eu ver. É verdade, Amandinha. Tem muito like. Então tá bom. Eu vou começar com a letra A rosa. Ai, meu Deus. De ai, tô com fome. Só Amandinha mesmo, né? Vou começar com essa pulseirinha aqui, ó. Vamos lá. Letra A. Depois, letra I, eu vou colocar roxinho. Ai. Essa Amandinha, hein? Vamos ver, hein? Ai. Ai, ainda estava ao contrário, hein? Ai. Ai, Amanda. Vamos lá. A letra T, eu vou colocar de verde. Ai. Letra T. Letra T. Ai, Amandinha. Vou na amarela agora. Ai. Tô. Com fome. Deixa eu ver de novo. Eu vou começar pela rosa, hein? Ai, tô. Com fome. Deixa eu ver. Cadê a letra C? É. Não tem a letra C rosa mais. Então eu vou colocar isso aqui. Ai, tô. Ai, essa Amanda faz cada bagunça. Com. Ai, tô com. Letra M, joga a letra M. Hum, aqui. M de mamãe. Ai, tô com. Deixa eu ver se eu acho que é letra F. Letra F rosa. Ai, tô com. Tô com de fome, mamãe. Ai, essa Amanda. Ai, tô com. Letra O de novo. Pra dar pra ver direitinho. Ai. Tô. Com. Fome. Ai, meu Deus. Só essa Amanda mesmo. Olha só essa frase, hein, Amandinha. Vamos para a próxima, Amanda. Vamos para a próxima, Amanda. Ah, mamãe. Outra P aqui, verde. Vou colocar essa. Ai, essa tá difícil de sair. Pronto. Papinha já. Ai, Amandinha. Pá. Amanda. Deixa eu me achar outro P. Ai, meu Deus do céu. Cadê outro P, hein? Deixa eu procurar aqui. Onde tem outro P? Ah, tem um P aqui rosa. Pá. Agora, a letra I. Ah, deixa eu procurar aqui. Onde tem uma letra I? Aqui no rostinho tem uma letra I. Opa, caiu. Vamos lá? Papi. Essa Amanda. Papinha. Falta um N? Ah, achei um N aqui no verde. Papinha. Papinha. Agora tá faltando a letra H. Hum, deixa eu procurar a letra H aqui. Ah, tem um H aqui no rodinho, mas eu vou botar o amarelo, que ainda não tem. Papinha. Vou colocar aqui o H. Papinha. Falta um outro A, Amandinha. Deixa eu procurar se tem outro A, hein? Enchei, mamãe. É, tem mesmo aqui no verde, ó. Papinha. Hum, papinha. Ai, essa Amanda. Agora falta o J. Olha aqui o J no rosa. Papinha. J. E falta uma outra letra aqui, a letra A. Papinha, já. Ai, Amanda. Olha só, Amanda. Que zuiuda. Olha só, criança. Papinha, já. E ai, tô com fome. E agora escreve o que eu sou, mamãe. Zuiuda? Não, mamãe. Zoião? Não, mamãe. Eu sou uma bebezinha. Ah, que fofo. Tá bom. Vamos escrever bebezinha agora. Vou ver se ainda tem letras pra escrever bebezinha. Deixa eu procurar aqui. Ah, aqui tem um B. De bebezinha. Vou colocar aqui, Amandinha. B. Deixa eu procurar se tem um E de outra cor. Tem. Um E roxinho. B. Deixa eu ver se tem mais um B por aqui, pra gente colocar o bebezinha. Tem um B verde. B. Outro E. Deixa eu ver se tem mais um. Um E rosa. B. B. Agora, vou procurar a letra Z. Deixa eu ver aqui. Onde tem a letra Z? Ah, tem a letra Z, rosa. Bebezinha. Agora, eu tenho que procurar a letra I. Hum, deixa eu ver. Ah, uma letra I verde. Bebezinha. Bebezinha. Agora, falta a letra N. Deixa a mamãe procurar. Tem a letra N, rosa. Bebezinha. Agora, falta o H, Amandinha. Bebezinha. Pronto, Amandinha. Suas frases preferidas. Ai, tô com fome. Papinha já. E bebezinha. Ai, a Xim ficou lindo, mamãe. Agora, coloca no meu baixinho o papinha já, mamãe. Tá certo, Amandinha. É pra já, então. Vem cá, vira pra cá. Deixa a mamãe colocar o papinha já no seu bracinho. Mas tem que dar uma voltinha, tá bom, Amandinha? Tá bom, mamãe. Dá uma voltinha, né? Porque meu baixinho é fino, mamãe. É, Amandinha. Seu bracinho é um pouquinho fino. Aí tem que dar uma voltinha. É, se der uma voltinha, não vai caber. Então, a mamãe vai colocar assim mesmo, tá bom? Tá bom, mamãe. Abre aqui, ó, essa parte. Pronto. Deixa a mamãe colocar mais pra lá. Agora é só encaixar aqui, Amandinha. Deixa eu encaixar nesse furinho, mamãe. É, é só encaixar nesse furinho aqui. E depois fechar a pulseira. Olha, a mamãe encaixou. E agora a mamãe vai fechar a pulseirinha. Pronto, Amandinha. Papinha já. Que coisa mais linda, crianças. Olha só a minha fofura. Papinha já num braço e bebezinha no outro. É isso mesmo. Fiquei linda. Beijo. Até o próximo vídeo. Eu vou colocar no meu braço. Ai, tô com fome. Porque eu acho que eu tô com uma fominha, hein, Amandinha? Ah, mas eu já sabia, né, mamãe? A gente é julhudo igual a mim, né? Ai, será que você puxou a minha, Amandinha? Calha, mamãe. Eu puxei a minha mamãe. Por isso que eu sou julhudo igual. Tá bom, então, Amandinha. É só abrir aqui. E colocar essa partezinha presa nesse furinho aqui. Olha só. Ai, não é muito facinho de colocar, não, né? Mas dá pra colocar. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. A mamãe tá bem enrolada, Amandinha. Mas eu tô vendo, mamãe. Pronto. Agora é só fechar assim. E olha só como é que ficou bonitinho. Ai, tô com fome, Amandinha.